E aí família! Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal, mais um versus aí, um vídeo que muitas pessoas gostam. Pra quem não sabe, eu já fiz versos de Maeve vs Faber-Castell, esse verso tá difícil de falar. Remarco Renoir vs Faber-Castell, Carandache vs Faber-Castell e dessa vez é Faber-Castell vs Faber-Castell. Mas lembrando, são linhas diferentes, Eco, linha escolar e eu não sei se é Eco, não sei como que eu posso definir essa linha, mas é a linha Super Soft aí, uma novidade que a Faber-Castell trouxe aí pra gente, né, que eu amei demais, sou eternamente grato a Faber-Castell, pelo custo-benefício, né, que ela é e pela qualidade também, porque eu já fiz dois dezenos utilizando apenas só essa marca, fechou? E não se esqueça, família, se inscrevam no canal, tem muita pessoa vendo vídeos no canal Arti Rodrigues e não se inscrevendo, porque dá pra mim ficar sabendo sobre isso, galera. E não se esqueçam do like, muitas pessoas estão deixando de deixar o like, né, deixando de deixar o like. E, galera, isso faz com que o canal Arti Rodrigues só faz isso, ó. Ó, só caia. Se você deixar o like, você tá me ajudando, de alguma forma você tá me ajudando. E lembrando, grupo do Face bombando, vão lá, entrem no grupo, enviem a solicitação pra entrar no grupo. Eu autorizo, o ADM também, às vezes demora um pouquinho, mas entrem no grupo, porque é de lá que eu faço os vídeos aí do canal, porque é uma maneira muito fácil pra mim e é uma maneira que eu encontrei de vários outros artistas top a ajudar vocês aí também, fechou? Então chama a vinheta, editor! Que editor? Se quem edita os vídeos sou eu mesmo. É... Então vamos lá, família. Primeiramente, gostaria de avisar que eu não fiz a gravação da Line Art, porque o vídeo ia ficar mais longo assim. E o vídeo consiste em falar sobre os lápis de cor e não do contorno, né? Pra quem quiser saber como é que eu faço esses contornos aí bem precisos, tem um vídeo aí no canal. A capa é o Naruto, é o contorno do Naruto e o nome do vídeo é Como Contornar Seus Desenhos. Aí coloca Art Rodrigues no Buscar que vai aparecer o vídeo do canal Art Rodrigues, fechou? Então vamos lá. Primeiramente, eu gostei muito, gostei muito mesmo de ter começado com o Super Soft, porque eu já havia feito um desenho só com eles, mas esse daí é um desenho bem diferente, mas é do mesmo artista. É... O nome dele eu vou deixar lá no Instagram, aí de baixo na descrição também, pra quem quiser tá vendo os trabalhos dele. E eu gostei demais, galera, do efeito do canela, não do marrom escuro, porque eu já havia falado do marrom escuro. Eu não gostei muito, mas do canela eu gostei demais, porque ele fez uma junção ali com rosa claro e com marrom. E pra deixar a pele mais estilo marcador, eu apliquei um laranja. No cabelo, eu apenas pintei de preto, depois vim com scisa por cima, passei algumas partes rosas, né? Como esses reflexos que vocês estão vendo, é rosa, chiclete mesmo. Na parte amarela, eu fiz marrom, é... um amarelo com aquele ocre queimado, né? Da mesma maneira que eu fiz com a pele também. Esse estilo de pintura é muito legal, muito legal mesmo. Só que dói o braço, viu? Muito da hora, muito da hora mesmo. Aí, como vocês podem perceber, ó, fiz a mesma maneira o desenho inteiro. Eu fui praticando no braço, uma parte que não ia me influenciar muito se eu errasse. Depois fui aplicando na pele inteira. Galera, eu gostaria de dizer também que esse desenho deu muito trabalho pelo fato de eu ter feito duas vezes. Então, por favor, me ajudem no like. Vamos bater uma meta de like aí, vamos bater a meta estipulada. Porque pra fazer desenhos assim, galera, duas vezes, a mesma referência é cansativo, viu? É muito cansativo. E o mais engraçado é que eu demorei mais pra fazer com o Super Soft do que com a linha escolar. Por quê? Porque eu tinha que treinar, né? É que nem eu falo, primeiro entenda o desenho, depois a desenhar. Eu entendi o desenho no cotovelo, ali no braço que eu comecei. Por isso que eu falo. Pratiquem, gravem a sequência de lápis. Porque da mesma maneira que eu fiz lá no braço, no cotovelo, eu fiz no desenho inteiro, em relação à pele. Nessa parte aí deu um pouquinho de trabalho. A parte aí do bracelete, né? Foi um trabalhinho extra aí que deu, porque tinha que fazer um efeito muito preciso, muito reto. Mas eu consegui. E eu gostei muito desse lápis, porque ele traz um conforto. Eu priorizo muito isso no lápis, o conforto ao colorir. Porque se você pegar um lápis que ele é rígido, que nem o da linha Eco escolar normal, ele te dá um desconforto na hora da coloração. E esse, pra quem quer conforto, um lápis que é super macio, eu recomendo. Eu ainda não usei aquele da Tris, que dizem que é parecido. Mas eu vou estar adquirindo pra fazer um verso aí no canal. Essa parte aí foi meio chata, eu fiz de qualquer jeito. Porque a referência tava apagada. Mas eu achei que ficou legal. Espero que vocês tenham gostado. E deixem nos comentários a opinião de vocês, hein? E agora vamos com aquele estilo de lápis que eu já tô super acostumado. Que é a linha Escolar Eco, da Faber-Castell também. Eu já tinha gravado a sequência, então eu fiz da mesma maneira. Vai ter partes que vai ficar um pouquinho diferente, porque eu não... Eu pulei um dia, então eu meio que esqueci um pouquinho de alguns detalhes que eu apliquei extra no Super Soft. Mas a sequência é a mesma, de lápis. Marrom escuro, canela, depois rosa claro, depois laranja, aí depois canela de novo. Partes mais escuras, o marrom de novo, escuro, depois o preto. O cabelo foi a mesma coisa. Preto, cinza e preto de novo. Foi a mesma coisa. Usei um pouquinho de branco, né? Pra dar uma mesclada, porque o Super Soft misturou bem melhor. Eu recomendo o Super Soft em relação a isso também. Eu amei esse Super Soft. Pra mim foi a melhor linha, assim, barata da Faber-Castell até agora. Nessa parte aí, amarela, foi a mesma coisa do Super Soft também. Aí eu acho que eu... Na minha opinião, o que ficou melhor em relação à pele, esse estilo de lápis da Eco, ele tem mais vida do que o Super Soft, na minha opinião. Algumas cores, como o marrom, o rosa claro. E detalhe, quando você passa o rosa claro por cima do traço, né? Feito de nanquim, o Super Soft, ele meio que deixa um pouquinho branco. De uma mancha branca. Então você tem que vir com um lápis escuro por cima pra tirar. Já a linha Eco não faz isso. Por isso que, por um lado, uma é boa pra isso. Pro outro lado, outra é boa pra outra coisa. Aí nessa parte eu fiz muito mais rápido também. O desenho inteiro eu fiz mais rápido, porque eu já sabia o que eu tinha que fazer, né? As cores que eu tinha que utilizar. E por aí vai. Fiz uns detalhes com branco, né? Com caneta posca nanquim. Não, não é nanquim. É acrílica. Nessa parte aí da pele eu tive menos trabalho também. Nessa parte aí do braço, né? Com o Super Soft eu demorei 3 horas e 5 minutos pra fazer. E com esse daí, com a linha Eco, eu demorei 2 horas e 45 minutos. Então foi uns 15 minutos a menos do que o com o Super Soft. E por favor, não venha falar que eu caprichei mais com o Eco do que com o Super Soft, ou mais com o Super Soft do que com a Eco. Eu fiz da mesma maneira, eu coloquei o mesmo amor na arte, eu apliquei e eu tentei fazer a mesma coisa. Não priorizei mais uma marca do que a outra. O Versus consiste em isso, fazer da mesma maneira pra depois vocês observarem a diferença entre ambas. Beleza? Aí também, deu menos trabalho. O marrom da Eco é muito melhor do que o da Super Soft. E essa parte também eu fiz da mesma maneira. Eu achei que ficou melhor da Eco essa parte aí também. Ah, e lembrando, eu fiz a mesma, eu utilizei a mesma quantidade de lápis também. Fechou, família? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Por favor, não se esqueça do like. Se você é novo, se inscreva no canal, venha fazer parte da nossa família Arte Rodrigues. E lembrando, grupo do Face bombando, avaliando desenhos ao vivo pelo grupo do Face, visitando o grupo do Face. E lá também eu aviso quando eu vou fazer aquele vídeo que eu mostro os desenhos do Instagram, de pessoas que me marcam lá no Instagram. Fechou? Então venha fazer parte da nossa família Arte Rodrigues. E deixe nos comentários quais marcas vocês querem, que eu faça diversos. E qual marca você achou melhor, Super Soft ou Eco Linha Escolar. Fechou? Tamo junto, família. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. E é nóis! E aí E aí E aí